Oi meus filhos pesados, tudo bom? Hoje eu resolvi trazer a minha melhor amiga, a Vambusa É que ela tem que ficar com chaca Eu com chaca Eu namorando Bichuca É, Bichuca Aí conta que ela tem que ter dificuldade de fazer uma maquiagem com essa namorada E ela assiste o meu tutorial e diz que é uma amiga do possível Eu queria 30 E eu fiz tudo E ela fez a maquiagem e a gente Se você quiser saber como foi, o que aconteceu Assiste porque se eu aprendi Bicha, tu aprende Tu aprende rapidinho Agora vai ser a maquiagem Beijo, nossa ideia Bichuca Tudo bom Então Eu aprendi Agora vai ser a maquiagem Beijo, nossa ideia Bichuca Tudo bom Então se você quiser saber como a gente iria O que a gente aprontou fazendo essas maquiup Não sai daí e continua assistindo o vídeo Se inscreve no canal E dá um joinha A minha Ai Por favor A minha amiga A minha amiga A minha amiga A minha amiga Já tem micro pingüita Ai ai Eu já fiz a minha sobrancelha Já lintei Já roubei um pouquinho Eu vou pegar o corretivo Para que a pessoa Que a pessoa não sabe Bicho, como tu faz sem mim Eu sou super profissional Tu já tá na segunda aí Eu botei demais Eu botei demais Deixa eu mostrar, pegar esse com esse e vai esconder Vamos Aqui, ó Na parte onde é mais escura do seu olho Ó, deve sair assim, tá, né Eita, fez coisa Um triângulo, então Pronto, imagina, vai colocar a base Qual é a sua base? Cinco Alguém tá tudo, hein É verdade Olha aí, eu não assisti o meu zinho Assiste, mas é bem difícil Pra pessoa aprender, você tem que aprender Agora ao vivo Aí você bota aqui e faz assim, ó E nessa quantidade Você já vai fazer uma coisa, né Tá bom Pouco Minha amiga, graças Parando o rosto todo Por aqui Em cima do olho Cuidado pra não bater na senha Tá sofrendo, tá sofrendo Acho que tá bom, né Olha a amiga dessa maquiagem como tá linda Tá vendo Bem maquiagem Gente, deixa eu dizer aqui Infelizmente O meu celular descarregou Quando eu fui orando Estava gravando esse perco Elaborando, elaborando Ficou A metade do vídeo E a minha brincadeira era A minha amiga fazia um tutorial E uma que ela ia ao vivo Pessoalmente me vendo Porque ela ia imitando 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 E tudo que ela tava fazendo aqui Eu tava fazendo automático Quando acabou que nem viu Não foi automático assim, né 3 dias Não lavar no outro E ela tendeu a fazer o contorno Matar iluminação Tudo aqui ao vivo Porque muita gente Assiste no canal Assiste tanto o meu Como o das outras meninas E tenta fazer em casa E nem todo mundo consegue E aqui foi uma brincadeira Que a gente veio a fazer E ela conseguiu A nossa maquiagem igual Mesmo que igual Pessoal minha amiga Tava muito divertido Porque ela é muito engraçada Pessoal minha amiga Pessoal que gravou Mas acabou que nem gravou tudo Eu vou ver Pessoal que gravou E vou explicar pra vocês Que eu não vou perder, né Logicamente, né A mesma hora é de 3 dias 3 dias Ela disse, amiga Eu vou fazer uma maquiagem De maquiagem de 10 dias Não, não, minha gente Não pode Não tem onde é isso Mas ela tem em quanto dia 3 dias, tá? Ela disse, tem onde 3 dias Aí a pessoa, né Trabalha tudo aqui Você com boca Ela vai olhar Ai, amor Pronto Saiu batom Nossa, que não saiu Um beijo Um negócio E tem o que você Tinha na sua brincadeira Um beijo Um beijo Beijo Tudo bom Ela disse Tudo bom Tudo bom Ah, não tem onde é Não tem onde é Vamos lá O que é isso?